Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um dia de historinha da Turma da Mônica no canal Bonecos da Lu. E a historinha de hoje é do Penadinho. Olha ali, Penadinho tá parado e o Frank chega carregando ali, né, um monte de pino e uma bola de boliche. E já fala, ei Penadinho, joga boliche comigo? Parece que o Penadinho gostou da ideia. Aí o Penadinho já pega a bola na mão e fala, devo preveni-lo, Frank, de que quando eu era vivo fui campeão de boliche. Ih gente, Penadinho tá se achando, hein? Aí o Frank já fala assim, então eu começo, né, pra de repente ficar um pouco mais de vantagem. Ai meu Deus, o Frank vai jogar a bola, mas ele não desgruda ali os dedos do buraco. Aí o Penadinho, ei Frank, é só a bola, porque o Frank sai voando junto com ela. E crash! Nossa, um baita barulho. Eu nem consigo imaginar no que aconteceu. Ih, o Frank, meu pai do céu, como ele bateu nos pinos, ele desmontou completamente. Braço pra um lado, perna pro outro, cabeça pro outro e braço, meu Deus, ficou todo ali, gente, despedaçado. Aí o Penadinho chega sorridente. Nada mal, Frank, derrubou-se tudo. Strike! Ai gente, mas não era bem assim que tinha que ser o Strike, né? Tinha que ser só com os pinos caindo e não com ele todo despedaçado. Que historinha, hein? Muito doidinha. Quem gostou, dê o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E não esqueçam de clicar no sininho para não perder as nossas notificações. Tchau, tchau e até a próxima, pessoal. Tchau, um beijão pra todos vocês que assistem Bonecos da Lu.